Oi coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje a gente vai brincar com mais um pouquinho com sistema de numeração. Na aula passada nós vimos sistema de numeração e vamos continuar com sistema de numeração. Hoje nós vamos aprender o sistema romano. O sistema romano ele é utilizado até hoje. Onde que a gente vê? Em nome de século, em numeração de livro, do capítulo, do livro, em números de relógio. Então vamos lá, vamos às regras. Esse sistema romano ele tem sete letras para representar os seus números, que são símbolos. Onde que o I vale 1, o V 5, o X 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. É o valor de cada um deles. Vamos à nossa primeira regra do nosso jogo. Então vamos lá. Olha lá. O I, o X, o C e o M é permitido repetir até três vezes. Só isso. O V, o L e o D não pode ter repetição. Então vamos lá. Se o I, o X, o M e o C, que só pode vir à direita, né? Que ele está à direita, ele é exatamente uma soma. Então vamos lá. Se eu tenho três Is, ou seja, o I pode repetir três vezes, eu vou ter um com mais um com mais um, que é três. Eu tenho o V e o I, que está à direita, é menor do que V. Então vamos lá. É o V com mais o I, que é cinco, com mais um, seis. Eu tenho o D, o C é menor do que D. Então eu posso ter três repetições de C, que é o D vale 500, o C vale 100. Então eu tenho três sequências de 100, que é 800. Eu tenho dois X, o V e o I. O I é menor do que V. Então a gente vai fazer um somatório aqui. vai ser XX, que são dois 10. O 5 mais o 1, que formou 26. Agora, se o I, o X e o C, esses somente essas três letras que podem parecer na esquerda, de quem? O I só pode parecer na esquerda, de V e de X. É regra. Que vai formar, ou seja, o I pode parecer do V e do X. O I pode vir à esquerda, ou X, pode vir à esquerda do L e do C. Só desses dois. Então, o X, que vale 10, ele só pode vir à esquerda de L e de C. O C só pode ficar à esquerda do D e do M. Então tá aí, o C só pode ficar à esquerda do D e do M. Então a gente não tem muitas combinações, não. Essas dá para a gente citar todas. Quem são elas? O I, à esquerda do V, eu vou fazer uma subtração, que é 5 menos 1, que é 4. O I, à esquerda de X, também uma subtração. De quem? Você lembra que o X vale quanto? 10. O I vale 1, subtraindo deu 9. O X pode ficar à esquerda de L. Então vai ser 50 menos 10, 40. O X, à esquerda do C, 100 menos 10, 90. O C, à esquerda do D, 500 menos 100, 400. O M, à esquerda, o C, à esquerda do M. É o quê? 1.000 menos 100, 900. Com essa forma e com essas três regras do nosso jogo, a gente consegue representar os números até 3.999. Daí para lá a gente vai fazer algumas combinações. Quem são elas? Eu vou colocar um risco em cima das minhas letrinhas, significa que eu estou multiplicando por 1.000. Então vamos lá. Se eu tenho o X e o I, o I à esquerda do X e um risquinho em cima, significa o quê? O X e o I à esquerda vale 9, que a gente já sabe que subtrai, não é isso? Você não já aprendeu isso na nossa regra? E o risquinho vale o quê? O risquinho é 1.000. Então um risquinho equivale a 1.000. Então eu vou ter o quê? 9 vezes 1.000, que é 9.000. Então, I, X com o risco em cima, vale 9.000. Próxima regra. A próxima regra, eu acho que ela é bem parecida da quarta. Porque cada risquinho eu estou multiplicando por 1.000 novamente. Então daí por diante eu podia fazer essa sequência, formando todos os meus números. O único problema era operar com essas letras, né? Porque não era muito gostoso, não. Eu prefiro o nosso sistema de numeração. Eu gosto de brincar mais com eles. Mas é legal para a gente brincar, né? Então o seu tem. O X, 2 I à direita, com dois risquinhos. Então, X com dois risquinhos à direita é o 12. Tracinhos na horizontal é 1.000 vezes 1.000. Porque cada um desse tracinho vale 1.000, certo? O L e o C multiplicando deu 12.000. L à esquerda de C. Perdão, 50, que é o L, e o C somando. Deu 60. Tem um risco. Ou seja, eu vou multiplicar por 1.000. Então, na realidade, é o somatório desses dois números. Eu vou ter o quê? 12 milhões mais 60 mil. Tenho 12 milhões e 60 mil. Então, imagina você, você está lá na internet. De repente, você viu uma foto de um hierógrafo. Ele, você já sabendo da nossa regra, né? De números romanos, agora você já sabe achar número. Então, a primeira coisa que você vai fazer é destacar um número. Olha um número aqui, ó. Isso aqui é uma pedra que tem em Roma, né? E dá para perceber nitidamente o nosso número aqui, ó. Então, vamos lá. Que número é esse? Esse é fácil. Quanto que vale o L? Aqui eu tenho uma sequência, ó. L, X, 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 que pode repetir três vezes. O L vale? O L vale 50. Cada X vale 10. Somando, eu tenho 80. Olha que legal, ó. O X e tem o I à direita do X. O que eu estou fazendo? Estou subtraindo. Então, é 10 menos 1, que é 9. Somando 80 com mais 9, deu 80 e 9. Então, o segundo exemplo. Esse aqui é legal. Tem 36 milhões e 900 mil. A gente pode brincar, passar esse número para o sistema de numeração romano. Então, vamos lá. Será que você dá conta? De fazer? Que tal você tentar? Vai ficar uma emboleira. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar 36 milhões e 900 mil. Vou separar. 36 milhões, certo? Mais 990 mil. Então, eu vou fazer os 36 milhões. O que é 36 milhões? É 36 vezes mil, vezes mil. Então, mil vezes mil. 36. Como é que eu escrevo 36? Porque o mil, a gente já sabe que é risco, não é? Então, vamos lá. 36 é 3X, que é 30 com mais 6. Como que é 30? O mil é risco. Como que é 30? 3X mais 6. Como é que é o 6? O I, o V, com mais o I. Então, isso aqui eu formei 36. Com dois traços na horizontal. Como é que fica? 36 com dois traços na horizontal. Bom, a parte do 36 milhões nós já resolvemos. Agora, vamos à parte do 990 mil. 990 mil. Eu posso separar. Dá 990 vezes mil. Continua sendo meus 990 mil, né? Mil, como é que eu represento mil? Com um traço na horizontal. 990. Eu posso separar 990. Então, vou ter 990 é 900 com mais 90. Como é que eu represento 900? É um C à esquerda de M. Que aí a gente subtrai. O M vale 1.000 e o C vale 100. Subtraindo 1.000 menos 100, 900. O 90 é o X à esquerda do C. Ou seja, eu tenho o C vale 100 e o X vale 10. Se está à esquerda, eu vou subtrair. 100 menos 10, 90. Então, agrupo as letras e coloco um risco na horizontal, que é 1.000. Não é 36 milhões e 900 mil? É o agrupamento desses dois. Então, eu vou agrupar. Agrupando. Está aí a escrita de 36 milhões e 900 mil. Gente, só chamando uma atenção. Na regra. Você lembra que aquelas três regras, dá para escrever até 3.999? Então, até 3.999 tem que aplicar as três primeiras regras. Eu só posso começar a usar os traços somente depois que passar os 3.999. O que eu estou chamando a atenção disso? Por exemplo, 2.000. Você não pode colocar dois Is com o risco em cima. Porque o 2.000, ele está menor do que 3.999. Você tem que representar o 2.000 com as três primeiras regras. Você só pode começar a usar os traços na horizontal somente depois, com números maiores do que 3.999. Então, vamos para o sistema indo-arábico. Por que ele é chamado de sistema indo-arábico? Ele é chamado de sistema indo-arábico porque quem bolou esse sistema foram os idus. Mas quem que transmitiu? Quem que saiu divulgando? Quem que espalhou? Que fez a maior festa com esses algarismos? Foi quem? Foi os árabes. Por isso que é chamado de sistema indo-arábico. Entenderam? Bom, esse sistema, ele ganhou força e foi padronizado para tudo quanto é forma de cálculo. Foi somente no século XVI. Aqui, ó, número de Romano, ó. O X, o V e o I. Então, 10, 5, com mais um, 16. Então, vamos lá. O sistema indo-arábico, ele é de base 10. Está parecendo com o nosso sistema, não está? Ele é de base 10. Ele é chamado de sistema decimal. Por que ele é chamado de sistema decimal? Por que ele é falado de sistema decimal? Porque esse sistema, ele tem 10 algarismos, porque é de 10 em 10. Então, eu vou ter 10 algarismos de 0 a 9. Tá? Então, o sistema decimal e sistema indo-arábico é a mesma coisa. E aí está a nossa evolução dos nossos números. Olha aqui. No século VI, quando começou a ser divulgado pelos árabes. E aí, como que ele era? Ele era bem em cima da escrita do árabe. Aí ele começou a ter toda a mudança dos números até chegar no nosso sistema, que foi no século XV. E no século XVI, ele padronizou. O que é legal desse sistema, porque todos os sistemas que nós vimos até hoje, que nós vimos o sistema, o sistema Egito, o Babilônico, o Maia na aula anterior, mais o Romano, tem repetição de letra, tem uma confusão danada. É muito difícil de entender. Imagina se a gente fosse fazer contas com aqueles números, com aquelas letras, com aquela quantidade toda. Não ia dar certo. O que é legal aqui, que o 1 apresenta uma repetição. Mas tem um número. Ele não repete. É 1, representa 1. O 2, em vez de fazer repetição de 2I, ele tem um símbolo que é 2. Então, nós temos símbolo que vai até 0, né? Que a gente fala que é de 0 até 9, os 10 algarismos. O que são os algarismos? Eu vou falar para vocês que os algarismos é como se fosse o nosso alfabeto na matemática. Então, quando nós temos o alfabeto, certo? O nosso alfabeto tem aquelas letras todas, são as 26 letras. Na matemática, eu tenho somente 9 algarismos, que fica no lugar da letra do alfabeto. Então, com 9 algarismos, a gente consegue escrever todos os números que envolvem a nossa vida. Entenderam? Então, vamos ver como é que funciona o nosso sistema decimal. Então, o nosso sistema pode ser chamado sistema decimal ou sistema indo-arábico. O nosso sistema, ele faz agrupamento de 10 em 10, né? Esses agrupamentos, cada agrupamento, ele tem uma posição, né? Ajuntou 10, ele tem uma posição, que é chamado de ordem, né? E cada ordem tem um nome especial. Depois que atingiu três ordens, eu chamo classe. Cada uma delas tem seu nome especial para isso. Então, como que funciona isso? Vamos lá. Só relembrando que você já estudou nos anos iniciais. Vamos lá. A minha primeira ordem, eu chamo ela de unidade, certo? Unidade, que é classe, né? A primeira classe, que a gente costuma ver nos anos iniciais, chamada de classe simples. Ou seja, ela é simplesinha. Daqui para cá, foi multiplicado por 10, né? Porque de 10 é decimal, é agrupando de 10 em 10. Então, quando eu tenho até 9, eu não posso pôr 10 unidades na unidade, porque é agrupado de 10 em 10. Então, eu vou passar para a próxima ordem, que é dezena. Daí por diante, a dezena, se eu multiplicar por 10, eu acho a centena. Então, a minha segunda classe, eu tenho o nome dela especial, mil. A terceira classe, milhões, tá? Com isso, a gente consegue escrever todos os números e fazer a leitura de todos os números existentes até aí. Então, eu já falei para vocês que os meus algarismos, a leitura depende da posição. Então, vamos lá. O 6, está na ordem simples, ele vale 6. O 2, ele é 2 vezes 10 da dezena. O 3, 2 vezes 100, que é centena. E 2 vezes mil, que é 100 vezes 10, mil, né? Que é 2 mil. Então, o nosso sistema, ele é chamado sistema multiplicativo. Por quê? Porque eu, dependendo da ordem, eu multiplico o algarismo pela ordem que ele está. Pela posição que ele está. E aditivo, que é o número com a adição. Então, eu primeiro multiplico cada um na sua ordem e somo. Então, o nosso sistema é multiplicativo e aditivo. Hoje, você aprendeu o sistema romano, que deu muito trabalho, esse, né? E indo-arábico, ou sistema decimal. Por hoje é só. Estarei aqui esperando por você. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus